Essa historinha não é de trancos, não, é de verdade. Diz que, e é lá na região onde eu moro, diz que lá na região onde eu moro tem um casal lá que, que desde quando se casaram, que é entre os tapas e beijos. Não tem a música do Zezé de Camargo, ou é, do Zezé de Camargo, não é, que canta? Hein, Leonardo? Leonardo cantando a música entre tapas e beijos. Quando diz que esse casal lá é entre os tapas e beijos, todo dia. Diz que nada que ele faz é bom pra ela. Nada que ela faz é bom pra ele. Por isso, por essa razão, todo dia tem uma briga. Em casa. Não se abandonou por quê? E a comata que me contou, e só disse, pá, e ela disse pra todo mundo, só não se separou dele, porque não casou pra separar. E casou pra viver e vai viver até morrer. Mas é assim, nessa vida. Então, diz que um dia desse aí, um dia desse aí, diz que o veinho, porque já estão velhos já, o casal de idosos, diz que o veinho saiu pra caçar as ovelhas no mar. E aí, meu filho, saiu de manhãzinha cedo, e deu meio-dia, deu de tarde, e o veinho não chegava. Porque tem umas casas por aí, convenhamos nós, tem umas famílias que eu espero que não seja de ninguém que tá aqui nessa praça, não de quem tá em casa. Mas tem umas famílias por aí, que quando a gente sai de casa, a gente sai tão alívio, né, não? É, infelizmente. Não devia ser, mas é. Então, veja. Ora, até casa paroquial, às vezes acontece, né, Padre Mael? Porque a gente, quando sai da casa paroquial, você tem um alívio, porque quem tá lá ao redor não ajuda a gente ser feliz, né? Então, veja. Diz que o veinho saiu, e aí diz que deu meio-dia, deu de tarde, e nada do veinho chegar. Aí diz que uma filha começou a reclamar, meu Deus, o que aconteceu com o papai, que não aparece, meu Deus, saiu de manhã pra caçar as ovelhas e não volta mais. Aí diz que a veia disse, tomara que foi uma onça que comeu ele lá no mato. Aí diz que a filha disse, mas mamãe, como é que tem uma besteira dessa? Pelo amor de Deus, como é que tem uma besteira dessa? Aí diz que a veia foi e complementou. A veia disse, e se essa onça comeu ele, e deixar um pedaço, uma perna, tem que fazer o velório dessa perna que sobrar? Aí a filha disse, não mamãe, pelo amor de Deus, não tem uma gorra dessa? Como é que pode uma gorra dessa? Não é possível. Aí, tal meia hora, quando estava escurecendo, foi que o veia chegou. Aí o veia chegou, quando o veia chegou no terreno, disse que a filha já foi correndo pra encontrar com ele. Mas papai, eu estava tão preocupado com o senhor, porque o senhor saiu de manhã, papai, e agora que está chegando, eu estava com tanta preocupação com o senhor, eu falei pra mamãe que eu estava preocupado, a mamãe disse, foi assim, tomara que foi uma onça que comeu ele no mato. Aí o veia disse, e como é que essa onça que comeu ele no mato? Se eu deixei a onça, foi em casa. O grande problema, o grande problema do mundo hoje é isso, é isso. Porque a onça, a onça, o perigo não está lá fora, o perigo não está lá, longe de casa, o perigo está onde? Está ao redor de nós. A tentação de não viver a palavra, como viveu São Francisco, está ao nosso redor. E vir pra novembro de São Francisco, é você voltar o coração pra Deus, e fazer um propósito. Meu senhor, me ajude a ser como São Francisco. Não é o que é tarde demais, pra você ser como São Francisco, pra mim ser como São Francisco. São Francisco não nasceu santo, não. São Francisco era um jovem, rebelde, pecador, como qualquer um de nós, com muitos jovens, que nem sequer compreendia a vontade de Deus na vida dele. Mas São Francisco, um dia, foi encontrado por Jesus. Diz que Jesus até dizia, Francisco, Francisco, restaura a minha igreja. E São Francisco, a partir daquele dia, voltou seu coração diretamente pra Deus. E hoje é o que? Um grande farol de luz, que ilumina o nosso coração, nossa fé. É muito difícil você conhecer um católico, eu mesmo não conheço nenhum católico, na face da terra, que tem a coragem de abrir a boca e dizer, eu nunca ouvi falar de São Francisco. Todos os católicos já ouviram falar. E ainda mais, pessoas que, além de ouvir falar, admiram São Francisco. Por que?